bom dia pessoal tudo bem com você espero que sim sejam todos bem-vindos ao nosso canal pessoal hoje vamos fazer a receita com aquele óleo né a gente vai fazer com óleo novo receitinha de sabão ó show de bola a gente porque o pessoal tá pedindo aí para nós pessoal né é a receita para ver como que vai ficar o sabão com óleo novo tá então hoje nessa receita nós vamos utilizar ó dois litros de óleo no meu caso aqui eu tô fazendo com óleo novo para vocês verem como vai ficar a textura como vai ficar a cor tá bom então vocês sabem que dá para fazer que eu já mostrei no outro vídeo que dá para fazer com óleo sujo óleo usado tá bom mas nesse vídeo aqui a gente vai fazer então com dois litros tô fazendo meia receita que vai render 30 litros tá bom de sabão líquido então aqui pessoal ó dois litros litros de óleo aqui meu copo é de 400 ml de sabão em pó da preferência de vocês um litro de álcool do posto etanol 400 ml de detergente meio quilo 500 gramas de soda cáustica essa veio bonita em escama né ela tá bem grossona bem bonita quatro colheres de sopa bem cheia de bicarbonato de sódio tá então pessoal aqui ó é só isso aquele outro nós colocamos a candida lembra foi um litro de candida porque a gente colocou a candida porque era para limpar o óleo porque o óleo tava sujo ele fica escuro e se você coloca a candida ele vai clarear e tirar o cheiro do óleo sujo tá bom nesse caso como eu estou usando óleo novo não há necessidade beleza e pessoal aqui também ó a gente vai utilizar 10 litros de água fervente tem que estar fervente hein não pode ser água morna não tem que estar fervendo mesmo em ebulição a gente para poder depois dar o ponto no sabão e aí a gente vai dar o choque térmico com 20 litros de água fria temperatura ambiente tá e eu vou utilizar 400 ml que está aqui dentro já ó tá 400 ml de água temperatura ambiente para dissolver a soda aqui dentro tá bom então eu já vou por aqui a soda 500 gramas de água fria só da 400 ml de água fria temperatura ambiente e vocês faz no lugar arejado tá bom para não ter perigo de passar mal hein esse trem aqui cheira forte hein ó ó aí aí vocês deixaram sair os gases tá bom e fique longe aí daqui a pouco ela vai derreter a gente dar continuidade na nossa receita tá é rapidinho pessoal o maior vai dar um oi para vocês dá um oi mano para aí galera mais uma vez pessoal vou trabalhar vamos mexer sabão pessoal aqui ele vai colocar os dois litros de óleo então aqui foi 500 gramas de água de soda cáustica né em escama 400 ml de água fria temperatura ambiente e dois litros de óleo então agora ele vai mexer e depois a gente vai colocando o álcool aos poucos tá ó ó pessoal aí ele tá mexendo tem que mexer deixa eu tentar aproximar para vocês ver ela vai mudando a cor tá vendo e aí ó o óleo não precisa esquentar tanto aquele que eu fiz de óleo sujo quanto esse aqui não precisa esquentar tá ele vai mexer é que uns três minutinhos ó aí eu já mostro para vocês colocando o álcool tá bom ó pessoal sei sim o que mudou a cor o na cor como tá agora o maior vai colocando álcool ele já colocou tudo mas vocês vão colocando de pouco em pouco e mexendo aqui vocês vão mexer bem mexidinho por aproximadamente uns 5 minutinhos até formar uma nata como o óleo é novo ele vai ficar diferente um pouco daquele outro que a gente fez com óleo sujo ele vai criar uma natinha que eles falam ponto de vela e quando chegar nesse ponto de vela a gente vai colocar água fervente ele já está criando uma nata ele já está mudando a textura e esse sabão é bem legal ele fica muito bom limpa muito bem e ele rapidinho dá o ponto ele já mudou vocês viram a cor que está aqui aí a hora que ele criar aquela natinha eu já mostro para vocês ele já está criando já lá olha lá é assim mesmo pessoal a reação da soda com o álcool e o óleo por isso que é necessário a gente colocar aqui a água fervente para derreter bem derretir tudo isso e dar depois o choque térmico com a água gelada com a água fria da torneira tá bom e aí ele não vai talhar aqui então é 5 minutinhos então eu já já mostro mais aqui para vocês olha pessoal como ficou então nesse ponto aqui a gente já pôr água fervente vou pôr 2 litros e meio primeiro de água fervente vocês vão pôr aqui de volta vai criando aquela natinha que vocês viram aí ficou grosso né aí o mel vai mexer bem mexido por 5 minutinhos também ó para derreter para a gente começar a colocar o sabão em pó detergente e o bicarbonato tá para depois a gente completar com o restante da água fervente e aí a gente vai partir para a água fria aguenta aí ó pessoal quando vocês verem que já dissolveu está bem dissolvido e o óleo novo né no instantinho dá o ponto para dissolver aqueles torrões que fica de sabão aqui agora eu vou colocar os 400 ml ou pode ser uma garrafinha de 500 ml de detergente da preferência de vocês pode mexer aí vocês mexam bem para misturar bem aqui agora ó eu vou colocar o sabão em pó o copinho de 400 ml de sabão em pó da preferência de vocês aí mexa bem ó e aqui as 4 colheres de sopa de bicarbonato tá 4 colheres de sopa de bicarbonato bem cheio aí vocês mexam bem pra daí começar a colocar água fervente tá ó pessoal aqui vocês vão mexer de 3 a 5 minutos né depois colocou o sabão em pó o detergente e o bicarbonato mesmo aqui no caso eu tô mostrando pra vocês que não há necessidade da candida porque o óleo é novo né mas se você gostar e quiser pôr fica a critério de cada um você pode colocar um litro de água sanitária aqui junto nesse momento tá antes de pôr as águas quentes que faltam e a água fria tá bom então aqui ó já mexeu bem a gente vai colocar então água fervente aos poucos mexendo ó tem que ser fervente viu pessoal nesse momento porque senão depois desanda o seu sabão tem que ser fervente de verdade tá então agora eu vou colocar aqui 7 litros e meio porque eu coloquei 2 litros e meio né então agora são 7 litros e meio de água fervente pra dar 10 litros e depois você vai completar com o choque térmico a água fria que são mais 20 litros de água fria temperatura ambiente então eu vou acabar de pôr aqui a água fervente já mostro pra vocês tá ó pessoal então aqui depois colocou todas as águas quentes que deu o total de 10 litros de água fervente a gente mexe de 3 a 5 minutinhos pra misturar bem ele tá grosso né tenta dar uma puxada pra cima com o coisinho aqui assim ó beleza de ver acho que não dá pra tirar a espuma né quer ver ó pessoal é que tem espuma mas ele tá grossinho tá ó ó ele tá grosso aí agora aí agora ele vai vai engrossar mais quando a gente colocar aqui a água fria agora que vai dar o choque térmico ele vai ficar mais grosso ainda tá então agora aqui ó eu vou colocar a água fria ó temperatura ambiente ó vai pondo aos poucos igual eu aqui vai mexendo aí lembrando que quando a gente terminar de pôr todas as águas você que vai dar o ponto no seu sabão você quer mais grosso você quer mais fino aí você que manda e aí você é hora que a gente terminar a receita quando ele esfriar totalmente ele vai engrossar mais um pouquinho tá bom você tem que deixar ele descansar aí no mínimo umas 10 horas né que daí ele vai tá pronto pro uso mas se terminando de fazer quiser usar pode usar tá bom então aqui agora eu vou terminar de pôr as águas temperatura ambiente que falta pra dar esse choque térmico ó como ele tá grosso e já já eu mostro aqui pra vocês o resultado tá bora fazer aí que rende muito vale a pena dá pra ganhar aquele dinheirinho e é um sabão maravilhoso que aqui em casa eu não uso mais sabão em pó pra lavar roupa viu pessoal eu só tô usando dele ó como que ele tá grosso ó e ele não talha esse sabão aqui é maravilhoso ó pessoal aqui já deu o ponto mostra aí tenta puxar a espuminha pra eles e a espuminha depois vai abaixar tá aí ó deixa eu tentar pegar agora liga a luzinha ali pra mim peraí vou tentar tirar isso pra vocês ver a consistência dele ó ele tá grosso vou mostrar a consistência ó vocês viram aí que ele tá grosso aí eu quero mostrar pra vocês o seguinte ó a cor dele vamos ver se dá pra pegar no clarinho aqui pra vocês verem ó a cor dele fica assim transparentinha né tá vendo o que que eu vou fazer eu vou agora colocar né 500 ml de candida aqui dentro eu não vou pôr um litro você pode pôr um litro 500 ml aqui eu vou pôr ó candida tá água sanitária 500 ml pra gente ver se muda a cor se ele vai ficar mais branquinho aqui tá lembrando que a gente fez com óleo novo então vai mexer mais um pouquinho já mostro pra vocês lembrando que a espessura a grossura do seu sabão depende de quanto você vai pôr de água aí depende de vocês tá bom mas a receita rende 30 litros ou até mais pessoal aqui ó olha que lindo que ele ficou e uma diferença que eu notei aqui tá pessoal pra falar pra vocês ó ele não fica aqueles gruminhos que vocês viram do outro vídeo ó tá vendo ele fica perfeito ó não precisa nem coar nada tá ficou top 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 pessoal essa é a melhor receita de sabão líquido que tem na internet de verdade faz aí vocês vão ver que beleza que maravilha fica esse sabão perfeito 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 aqui ó vou pegar pra vocês ver a consistência igual eu falei ó pra mim essa consistência minha tá ótima se vocês quiserem mais fino vocês põem mais água se você quiser mais grosso você coloca menos água ó e outra coisa pessoal não fica com cheiro e ó a candida ajuda a ficar mais branquinha ainda tá vendo ó a diferença que ficou ele ficou bem transparente bem translúcido mesmo faça aí coloca a candida porque vale a pena ó tá vendo ficou perfeito gente vou agora colocar tudo ali né vou embalar nos vidros que estão ali ó tá bom e aí pessoal agora é só ir pra alegria vamos vender bora fazer pra sua economia dentro da sua casa você não precisa se preocupar porque essa candida não mancha a roupa tá e se você for lavar roupa branca você tem que acrescentar a candida normal água sanitária normal junto com esse sabão aqui a água tá aí vai ficar branquinho branquinho tanto pano de prato roupa branca não fica amarela e fica maravilhoso aqui você vai lavar a roupa você vai lavar a louça lavar chão lavar banheiro lavar calçada esse aqui você vai usar em qualquer lugar eu não gosto de pôr cheiro porque quem vai lavar louça senão fica com cheiro nos utensílios mas se você for usar só pra lavar roupa ou chão você pode acrescentar o cheirinho você pode pôr um koala da preferência que vocês gostar né ou a essência do jeito que vocês gostar tá bom eu só não aconselho pôr de cheirinho assim pra pôr pra lavar louça mas tem pessoas que gostam de pôr cheiro de maçã de morango de limão de coco aí fica a critério de vocês tá bom pessoal finaliza a receita maravilhosa top 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 pra vocês gente um beijo no coração faz aí porque vale muito a pena a economia é enorme e 5 litros desse sabão com óleo novo você pode vender a 15 reais vocês viram perfeito 5 litros 15 reais com óleo novo e se você for fazer com óleo velho você pode vender o litro de 10 a 12 reais ou dependendo da qualidade que você fazer aí porque a canjida vai clarear vocês viram né então pessoal faça a venda e aproveita aí a dica a oportunidade gente beijo no coração fiquem todos com Deus até o próximo vídeo se Deus quiser e outra dica depois que vocês mexer o sabão que você acabou de colocar água fria vocês viram que tinha espuma por cima vocês deixam quietinho até ele esfriar né aqui o meu já tá frio tá quase friozinho ele tá morno pra frio a espuma some não precisa fazer nada não precisa borrifar álcool por cima nada ele vai sumir vai ficar perfeito tá bom aí você deixa ele já embaladinho é só vender ou usar tá bom aqui mesmo você pode tampar por a tampa e deixar dentro do latão mesmo tá bom gente beijo 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 até o próximo vídeo se Deus quiser o próximo vídeo